Em agosto de 1952, exatamente no dia 17, um domingo, estreia na TV Tupi o maior de todos os programas de teleteatro que vem a ser o TV de vanguarda. Esse programa era apresentado aos domingos, às nove da noite, sempre com atraso para entrar no ar. Ele se estendia por duas, três horas, às vezes avançava madrugada adentro, conforme a hora que ele entrou no ar. E este programa foi o grande laboratório da televisão. Nós passamos a ter grandes espetáculos teatrais, claro que sem videotape, e também era o teatro televisionado. Você não era ainda o teatro transformado em telenovela, era o teatro que era visto nos palcos televisionado. E nós tivemos grandes espetáculos, com grandes autores, com grandes obras, com grandes atores de teatro que vinham para a televisão. Nós tínhamos programas na Tupi, semanais, um domingo era TV de comédia, que era comédia, no outro domingo era TV de vanguarda. Era o teatro na televisão. Shakespeare, toda semana quase na televisão. Então, na verdade, quase tudo que foi feito podia ter sido gravado. Infelizmente, ou o fogo perdeu, ou comeu, derreteu, ou as emissoras, porque tinham que reaproveitar as fitas. Por isso, a PAG vai... Quando começou o videotape, eles não tinham a quantidade de tapes. Então, pegavam fitas já usadas e gravavam de novo. Então, pegavam a TV de comédia e gravavam de novo.